É gente, o Marlos Viana já se encontra em Campina Grande, hoje tem um grande show, agora é hora de descansar, Marlos Viana chegou no hotel, vou tirar um descanso, ontem foi dois shows e daqui a pouco tem mais, cobertura do canal, só se inscreva no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo novo, vou ser notificado na hora, simbora para o vídeo! Foi! Todo completo o quarto aqui, só que bacana! Toda vez que eu chego aqui na Pousada dos Artistas, tem o meu quarto aqui, eles chamam aqui de Camarim Marlosiana, esse aqui é do Santano Cantador, show de bola, viu? Legal, esse carinho que eles tem com a gente, tem um quadro aqui meu, esse quadro aqui sempre esteve aqui, vamos lá, vamos entrar no meu quarto! Todo completo o quarto aqui, só que bacana! Tchau!